Galera, vocês não sabem o que eu acabei de ver, pois é, e eu descobri um Pixels Car com carros atualizados e coisas atualizadas, que é o Pixels Car Race Love Boy, tá ligado? Eu vi no Instagram do pessoal, apaixonei, baixei e tô trazendo pra vocês, beleza? Mano, arregaça o joinha, porque se liga, Welcome to Pixels Car Racing Soft, é aquela mesma trocadilha, tá ligado? No Facebook, papapá, trocando uma ideia, e olha pra vocês verem, eu vou botar level aqui, tá ligado? Vou botar Kali Level, e olha pra vocês verem como que tá o jogo, mano do céu, tô de cara, lindão, né? Eu tô aqui com o Fred, o Hokage e o Fuzete, manda um salve aí, rapaziada, vocês estão vendo em primeira mão junto comigo. Ó, Michael, passa pra mim agora, eu quero! Você quer, mano? Pois é, vou tá deixando pra vocês aí, download, tá? Vocês vão lá, eu vou mostrar bonitinho como é que faz, mas mano, primeiramente de tudo, bora nos carros, tá ligado? Olha pra você ver como é que o Baragulha é diferenciado aqui, falou que tem carros novos, vamos dar uma olhada nos novos carros que tem. O que que é isso? Isso aqui tinha? Tinha ou não? É, vai ter escrito new, quando tiver novo vai ter escrito new, Michael. Como é como? Um monte de não foi... Ó, esse carro aqui não tinha também não. Opa, é, não tá escrito não. Não tá escrito new não, ó. Que carro tem esse? Não sei, mano. Pera aí, vamos dar uma passada nos carros aqui. Ó, esse Akura tinha? Tinha. Tinha, tinha, tinha. Tem certeza? Eu não me lembro, eu não me lembro. Não lembro dele não. Eu não lembro, eu não lembro. Eu também não, daquele ali eu não lembro. Essa... Opa! Não, é um Ruf, é um Ruf. É um Ruf, é. É um Ruf, é um Ruf. Silver S15, não lembro se tinha também. Não lembro se tinha também não. Não lembro. Não tem não, esse não tem não. Não tem Silver, ó. O que que é isso? O Sentra? Ah, esse é um G35. É, é um G35, é o mesmo motor do GTR. Ó, ele também não tinha. S2000, não tinha S2000. Não tinha, não tinha. Não tinha. S2000? Não, eu acho que S2000 não tinha. E essa 450? E essa 450? 15 mil? Mano. Esse aí não tinha não. É. Deixa eu ver. O que mais que não... Rapaz, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Mano, tem as peças diferentes. Aqui tem... Ô, Michael, vai abrir rapidinho. Esse aí não é um... Eu não conheço esse carro. É um Lexus, eu acho. Será? Eu acho que é um Lexus. Tenho quase certeza. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Ó, ó, pra você ver. O 350Z tá nos... Ah, não. É nos Estados Unidos. Ó, R32. O Acura lá, o Acura lá, o que você perguntou se já tinha? Já tinha, assim. Eu tô vendo no meu o que é atualizado. Ah, obrigado. Ó, o Civic Type R em 2020 e tantos. Esse aqui não tinha não? Esse aqui já tinha. Tinha? Já tinha, já tinha. É porque tá com as cores diferentes. E eu tô emocionado. Pera aí. Essa aqui tinha, essa aqui tinha. Mano, RX-7 tinha? Tinha, tinha. Supra tinha. Essa van também tinha. 200, 300. Ó, calma aí que eu quero uns carros diferentes. A Honda... Subarine 22B é lindo, velho. Lindo. GTR, F-Type, Acura, LFA, Unismo. Ó, tem mais. Ró e acabou. Beleza. Vamos dar mais uma olhada. Aqui. Vamos ver o que tem aqui. Oi! 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 O que que é isso aqui, velho? Não interessa pra você, palhaço. Uma F40? Isso mesmo? É! Aí, eu não sabe. 11 mil F40. Caceta de asa. Pera aí, deixa eu ver o que é mais... Ó, Impaloso! Impaloso não tinha, não! Não, tinha, tinha. Tinha, não? Tinha. Eu tenho aqui e tinha sim, tinha sim. Tinha, tem? Tem certeza? Tá conferindo junto comigo? Ó, vou conferir. Ó, tem aí. Já tinha, já. Eu lembro dele. O Kroff e o... O Taurus. O Taurus. Tinha? Essa aí, não? Tem, tem. O Ford Taurus, tem? Tem. Tá, vamos lá. Mano. Acompanhando você. Acompanhando aí. Tentando, mano. Esse Cadillac, eu não lembro dele. Deixa eu ver aqui, ó. Belé. Tinha Belé aqui, velho? Tinha. Tá, beleza. Tá, Mustang, Mustang, Hellcat. Esse Corvette tinha? Esse Corvette tinha. Tá. Eu já tive, já comprei já na minha conta. 100, do Camaro, velho. Camaro, velho. Para com essa porra, hein? Viper, Mustang. Peraí, aquele Viper tinha não. Esse Viper tinha. Esse Viper tinha. O Viper tinha. O Viper tinha. O Viper tinha. Delorean. Delorean tinha? Tinha. Mano, eu não lembro desse Delorean, não. Papo 10. Tem. Tá aqui na minha conta. Eu tô aqui no vivo vendo. Esse aqui. GT350. Tem. GT350 tem. Tem. Corvette, Ford GT40. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem. Vamos aqui nos europeus. Smart. Hã? Ó, GORF? R32? Tinha não. Ô, Tinha? Esse aí? Deixa eu ver aqui. É. No europeu, 7.500. Não tô achando. Ah, tem, 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 tem. Sapão tem. Sapão tem. Tá. Eu não sei qual que você tá aí, não. Essa versão aí, não. Eu não lembro dele, não. Esse é um Tempra? Ah, não. É aquele Alfa Romeo. É o Alfa Romeo, isso mesmo. Essa Meca tinha? Aquela... Deixa eu ver. Tinha. Tinha? Tá, então nós vimos dois... Opa! Opa! Tinha isso aqui? Tinha isso aqui? É, eu conferi aqui. Tem não, tem não. Tem não, né? 45 mil. Caceta de asa. Mano, eu vou mostrar os carros rapidão. C63 tinha? Já tinha. Tinha, tinha. Lotus Elise, BMW, nossa, mano. Type, Jaguar, RS6. Tinha RS6? Tinha. Eu comprei uma vez um. RS7, M1, DB9, Audi 4, MG GT. Esse não tinha. Ué? Tinha pegou ele ainda, mano. Doidão, vai com a Sony, no caralho de ninguém. Cara, no geral, no geral, é Ferrari que veio de novo e é um Gus e Japa lá veio novo também. Tá, então bora aqui. Bora na parte story agora. Caceta de asa. Se liga nessa parte story, mano. Ó, e os turbo? Hã? 4 PSI, 7, tri-turbo, é isso mesmo? Tri-turbo? É, tá, velho. Tri-turbo. Olha, não, e os turbo, um mais colorido que o outro. Ó, hã? Esse aqui chega, tá vermelho. 23, 25, nó. Olha isso, mano. Ah, zumba. Mano, eu pirei, velho. Tá bonito demais. Ó. Isso sim que eu chamo de personalização. Não, cara, pessoal. Olha esse. 32 PSI, 5 milhão e pouco. Deixa eu ver os motores se são os mesmos. JZ RB26, é, os motores são os mesmos. São os mesmos. Tá, pistão. Pistão. A gente tem mais pistão que o normal, não. Não tem mais pistão que o normal, não. É isso mesmo. Tá, roda. Será que mudou roda? A gente bem que podia ter... Opa! Essas aqui já tinha. Já tinha, já tinha. É, tá. Ah, banco. Esse de coraçãozinho tinha? Já, já tinha. Tinha. Eu lembro... Esse aqui não tinha. Opa, aquele ali não. Esse aí não. Esse aqui não tinha. Não. Ó. Ó, com Santo Antônio. Já tinha, sim? Já. Ó. Vamos lá para as pinturas. É, tem umas pinturas novas aqui. Essa pintura da Supreme não tinha. Esse do Tubarão não tem. Esse outro aqui também não tem. Nossa, mano. Tem muita pintura louca aqui. Agora, hein? Ó. Slap ele deixou. Black Panther também. Ou, às vezes, tinha. Olha, mano. Do Most Wanted. É do Lancer. Most Wanted. Hã? É dele mesmo. É, eu conheço essa pintura de longe. Aqui, do... Do... Velas Furiosos. Do R7. Ó, do Equipe Supra, mano. Ó, essa da S da Suc também. Caceta. Doido, mano. Deixa eu ver a suspensão. As mesmas. Não. Tá a mesma, não. Aham. Ali é a coloridinha, né? Aí, tá a mesma. A certeza que tá a mesma. Disco de freio. Deixa eu ver. Essa aqui. Ó, esse é pretão. Não lembro, não. Também lembro, não. Deixa eu ver os nitros. Uh! Ó, o nitro. Que isso. Esse aí não tinha, não. Esse aqui. Tem um segundo ali, não tinha não. Ó, o Supremo. Demon. Demon. Deixa eu ver os intercooler. Nossa. HKS, caramba. HKS, pai. Que doideira. Ó. Ó. 3, 2, 6. Supreme. E esse aqui. Cabuloso. Beleza. O que que mais tinha? Deixa eu ver. Aqui. Não mudou nada. O cara continuou mantendo. Tem um. Vou ver aqui. Se ele mudou aqui. O mais top ainda é o vermelho. Pneu. Eu não olhei os pneus. Pneu, né? Ó. Aham. Tem um pneu aqui. Ó. 350 de grip. 9 mil. Então, os faixa preta. Esses coloridos. Esses aqui não tinha, não. Esse aqui tinha. Esse azul tinha. Tá faltando mais a gente olhar mais o quê? O escape. É. O melhor, né? É. O melhor eu deixei pro final. Ah, ele não mudou nada no escape. Não é possível. Não é possível que ele não mudou nada no escape, mano. O do escape é o mais da hora. É, não mudou nada. É, não mudou de mal. E os filtros? E os filtros? Também eu acabei de olhar os filtros. Os filtros não mexeram. Tem nada? Putz. 15 mil, mano. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O que que eu posso olhar? Ah, já veio uma caixa. Vamos dar. Nossa. Nossa. Olha essa garagem, meu querido. Você tá doido. Vamos dar um. Será que dá pra mudar? Tá. Nossa. Uma pista. Uma pista. Olha essas pistas, parede do estilo BR, velho. Dá pra comprar mais. Tá. 10 diamantes. Comprei. Só pra mim ver o restante. Olha. Olha. No. Doideira. Deixa eu ver o que que vai vir na caixa. Ó. Tem uma suspensão? Ah, isso mesmo? Ele ganhou a melhor suspensão. Doideira. Que isso? Eu ganho a suspensão, a avia. Ô, velho. Sabe o que eu falo, eu respondo você? Hã? Vou comprar a velha F40 que tá valendo 11 mil. Você tem 15 mil na conta. Ela tá valendo 11 mil? 11 mil. 11 mil. Olha lá na loja. Vou lá, vou lá, vou lá agora. Dá mole, não? Tô não, velho. Caceta. Hã? Ferra. Esse é o nome. Ferra. Vamos lá. É, vou vender o outro, né? Vender o outro. Aí, que céu. Tem 10 mil ainda. Agora, vou tacar ali nela. Vou tacar na F40, uma suspensão, tá ligado? É, ué. Aí, toma. Teve um cara que fez isso com uma Ferrari 458, cara. Botou também, ficou muito baixo. Eu não vou arrastar no chão, não. Que sacanagem vai fazer isso com a Ferrari. Vai acabar com a coitada. Vai acabar com a coitadinha. Só que ela baixa mais quando ela desce, sabia? Ela baixou mais, ó. Aí, agora. Du. Aferra aí, mano. Tô com a ferra. Agora a gente vai, meu parceiro. Aquela catada de pneu de respeito. Mano, chega a dar dó. A F40, mano. Olha. Tem o botãozinho da suspensão aí no meio do painel. É mesmo. Aqui, né? Vou jogar pro chão, vou jogar pro chão. Ó. No finalzinho, vou jogar pro chão. Caramba. Rastei bag, que eu sou ruim. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sempre. Olha aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um caramba. É um mito. Tá ligado? Nossa, chega da dó, né? Eu vou fazer isso com a F40. Caceta. Olha aí. Ó. Ah, não. Isso aqui é pra ter duas vezes mais cash. Ah, que doideira. Mano, tá online. Esse jogo, eu vi fotos lá no Instagram. Tinha Pagani Zonda. Tinha Pagani Zonda. Eu só não achei. Mas tinha Pagani Zonda. A gente viu algumas Ferraris. Uns carros diferentes. Mas eu não achei a Pagani Zonda. A Pagani Zonda é europeia, né? Vai atualizar mais ainda, provavelmente. Vai atualizar mais. O jogo ainda continua em atualização, rapaziada. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Galera, esse aqui é o Insta do cara. Tá ligado? Loveboy. Ele tem comentários recentes. Olha só pra você ver. Tem um Amuncélago, um Pagani Zonda. Mano, se liga nesse Pagani Zonda, mano. Você tá doido. Não, olha esse cenário, velho. Que lindo. Olha a pocheira. Faltando um monte de coisa ali, tá ligado? Ó, se liga na Amuncélago. Mano, tem muita coisa pra acontecer ainda. Apesar que os comentários são de 120 semanas, tá ligado? Esse aqui é de 27 semanas atrás, ó. Então, eu acho que é capaz dele ter parado. Olha o Fusquinha. Se liga no Fusquinha. Caramba. Mano, tem muita coisa da hora. Faz de muito tempo isso aí, velho. É, mano. Olha, Amuncélago. Ó, nossa, esse carro. Diferente, diferente. Então, mano. Tem muita coisa aí, velho. Tem muita coisa aí. Você viu que tem um ali que ele tem um comentário em cima, como se ele estivesse escrevendo num chat? Ah, é? Não vi, mano. Ó, tem até moto, mano. É que o cara tá querendo colocar até moto no negócio, mano. Nossa, mas esse é de muito tempo, velho. Onde é que foi parar esse cara? Eu não sei, mano. Não sei. Eu mexendo aqui no Instagram, achei essa parada, velho. Eu falei, ó, que doideira. Tá ligado? Se tu olhar, a última postagem é de 108 semanas atrás. Isso é muito tempo. É muito tempo. Mas assim, querendo ou não, ainda deu uma atualizada boa, né? Tem muito mais coisa. Olha pra você ver ele fazendo as paradas. Mano, acho que isso aqui poderia virar alguma coisa, tá ligado? Mas que bom. Se vocês quiserem jogar, vai tá aí pra vocês. Muito obrigado pelo acesso. Tamo junto. Deixa o joinha. Se você quiser que eu jogue isso daqui pra gente ver as outras. Se vocês quiserem que a gente faça zerando esse daqui também, eu acho que vai ser legal, né? O que vocês acham? Se tiver 1500 likes, eu faço zerando pra vocês. Aí a gente vai tentando aprender junto. Bacana? Valeu!